Este ano, o Novembro Negro destacou a educação, a cultura e a arte como forma de inclusão social. O evento, realizado pelo coletivo de artistas afrodescendentes, em sua quinta edição, repercutiu no meio educacional a valorização da consciência negra. Trazendo isso, a gente planta dentro da sociedade o reconhecimento de todos os povos que existiram no Brasil, de todos os povos que formam o que nós somos hoje. Inspirado em histórias, danças e músicas, o Novembro Negro instruiu professores a respeito da execução da Lei Nacional 10.639, que determina a implantação da cultura negra nos planos de aulas das redes de ensino. A partir das discussões, vendo outras experiências com outros professores, com outros profissionais que já trabalham com a temática, e aí o professor vai ver o melhor caminho, ou construir seu melhor caminho para trabalhar com as temáticas da história e da cultura afro-brasileira. Essa cultura também foi manifesta no evento com a Liberdade das Artes, na exposição realizada pelos próprios afrodescendentes no Complexo Lorival Batista. Eles retratam um pouco do que na realidade acontece na periferia. Então, são dentro das suas telas, são dentro dos seus desenhos, dentro das suas colagens e das suas instalações, que eles retratam isso, que ele vê na periferia, retratam para as suas obras. Entre os diversos palestrantes que dinamizaram o encontro, estava o professor Marcos Vinícius, que destacou a presença do negro na construção da sociedade, e o policial federal Plínio Boscon, que apresentou a realidade das drogas como prejuízo para o ser humano. O Estado tem que desenvolver um trabalho de conscientização, como eu sempre digo, a decisão de usar ou não usar é do jovem, do adolescente, no momento certo. E ele munido de informação correta, precisa, honesta, ele vai decidir com responsabilidade. E parece que o objetivo de fomentar o conhecimento dos estudantes em relação à rica origem negra, combatendo o preconceito racial, foi realmente alcançado. Os próprios estudantes confessaram essa satisfação. É um evento que está tendo atitude que muitos não estão tendo aqui no Estado, principalmente aqui em Sergipe, que é pequeno, e tem essa falta de interesse por culturas grandes, assim que a cultura negra. Então, acho que esse projeto está aumentando cada vez mais o conceito da gente sobre o que é cultura. O que é a cultura? O que é a cultura? Obrigado.